A família Caedu chegou em BH! A família Caedu chegou em BH! Eu sou! Seu Caedu eu sou! Deus nos abençoe, sucesso a todos! Valeu pessoal! Caedu! Vem pra Caedu! Vem pra Caedu! Vem pra Caedu! 3, 2, 1! A Caedu Inauguração da Loja Caedu! Gente, acabei de chegar aqui na inauguração da Loja Caedu e olha esse look lindíssimo que eu encontrei! Música Se inscreva no canal.